A Câmara é dura? É... Não, 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 não... Camisão! É... 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 É meu amor Que Deus te ganha a batizar Se limpa na sua talidade E não me enganou Se transformar vai te contar Na conta da sua perna Levante Na minha perna Vota a pessoa que adiantou Que me constrói Minha mão é sua loura cheira Sem se resver Minha mão é sua loura 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 E não morir, não tem que se amar, não tem que se derrubar Sem se derrubar